Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar duas coisas aqui. Vamos falar da nova, quase pior empresa de jogos, ou pelo menos no futuro ela vai se tornar uma das piores empresas de jogos. E vamos falar de um sério problema que muitas pessoas estão relatando, técnicos estão relatando, sobre o Playstation 5, se você tem inclusive pra tomar cuidado aí. E então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta com o Hype Games e o programa Hypados com descontos bons pra vocês que seguem aqui o canal. No Hype Games você tem descontos como gift cards de Playstation, gift cards de Xbox, além de você poder comprar assinaturas de Xbox Game Pass. Descontos em diversos jogos da Steam e também até descontos em créditos dentro de jogos da Microsoft, como Minecraft, por exemplo. E o Sea of Thieves. E é muito tranquilo você comprar tanto pra você mesmo, quanto se você quiser presentear alguém. Basta você comprar e no seu inventário dentro do site vai vir uma chave de ativação, onde você pode enviar pra pessoa ou você mesmo ativar. E existem diversas formas de pagamento, como cartão, boleto, pix, etc. E lá embaixo também você pode pedir ajuda no suporte, qualquer dúvida que você tiver. Então acessa aí o primeiro link na descrição e vai lá pro Hype Games. Então vamos começar com uma possível nova empresa de jogos, assim, nesse estilo que eu falo Konami, sabe? Aquela empresa que se arruinou, acabou com grandes franquias, modificou o seu modelo de negócio e a visão dos fãs em relação a isso é óbvio que é algo ruim, né? E hoje a gente tem a Konami só lançando jogos velhos e os seus jogos, as suas franquias famosas foram tudo revertidas em maquininhas ali de joguinhos de pachinko, né? Que são jogos de azar lá no Japão, por exemplo. Com aquela temática e ela não tem mais aquele carinho com as franquias agora que ela voltou ali com o remake de Silent Hill e com o Silent Hill novo. Mas durante, tipo, muito tempo a Konami tem sido considerada uma das empresas que era grande e se tornou uma das piores. E o que me parece é que quem está neste mesmo rumo é a Square Enix. E vocês sabem que eu vejo direto aqui falar sobre a Square Enix porque tá muito estranho o que acontece com ela, né? A gente tem visto uma série de jogos lançados de formas descartáveis pela empresa, né? Com exceção do Final Fantasy, da linha principal de Final Fantasy e do remake, que ainda a princípio é feito com um certo carinho. O resto dos seus jogos, dos seus lançamentos, todos têm estelhos estranhos, sabe? Todos floparam de uma forma, não teve um carinho em parte da empresa, às vezes até no desenvolvimento, muitas vezes no marketing, por exemplo, um título aí novo que talvez, e eu não tô contando muito com isso, né? Como vocês sabem, talvez possa vir a salvar essa maré de títulos ruins além do Final Fantasy. Talvez seja o Forspoken, mas também aparentemente não tá parecendo ser um jogo nada demais assim, né? E é uma série de jogos, é o Chocobu GP que ela lançou, cheio de microtransação, acima do valor dele que era 50 dólares pago. Uma série de decisões horríveis que só fez os jogadores se afastarem dos seus games, né? Enfim, vocês sabem como é que tá a situação da Square. A Square vendeu uma parte da Square ali, inclusive a preço de banana. E a Square tem franquias absurdas e ela era muito incrível na era do PlayStation 1 ali, né? E agora a gente tá vendo uma queda absurda nessa empresa. E o porquê que eu tô falando que ela pode se tornar simplesmente uma das piores empresas de jogos aí? Pelo fato de que ela já tem mostrado há muito tempo e agora com uma carta ali do presidente da Square focando seus planos pra 2023, falando o foco da empresa. E o foco da empresa é aquele que a gente já falou e que eles não tiraram ainda essa ideia da cabeça. NFT, o mercado de NFTs, que basicamente, a grosso modo, é mercado de jogos que você joga, você ganhar dinheiro ali e tá relacionado com criptos, né? Criptomoedas, etc. E blockchains, tá? O grande problema disso é que os NFTs foram uma hype no começo, né? E depois eles caíram de forma absurda. Caíram porque muita gente perdeu o interesse, caíram porque teve, eu acho que, o hackeamento lá de um dos jogos grandes, se eu não me engano. Eu acompanho meio por cima, eu também não sou muito vidrado nesse mercado, tá? Não tem nada contra quem gosta de jogar NFT, por exemplo, né? Eu não sou aqueles caras que, pô, meu Deus, você não vai jogar NFT. Mas eu não gosto de ver franquias e empresas como a Square, que é focada em jogos de consoles, jogos clássicos, né? Virar o mercado NFT, isso aí já não me agrada. E aí o presidente da Square falou, e é até engraçado a carta dele, porque ele fala assim, né? Após a empolgação e alegria que cercam os NFTs e o metaverso em 2021 e 2022, foi um ano de grande volatividade no espaço relacionado ao blockchain. Tipo, não há empolgação e alegria de NFT, velho, tá? Em 2021 sim, mas em 2022 o negócio acabou essa empolgação. Não tem mais. O meta, por exemplo, tá passando mal, né, do Facebook, por causa desse negócio de metaverso, mano. Os caras tão gastando uma fortuna e não tá tendo retorno nenhum. E eu sinto, pelo menos eu, esse negócio de metaverso, como um negócio meio que forçado. E que não é assim, eu acho que a galera tem que aderir de forma natural nessas coisas de realidade virtual e tal. E pra mim ainda é um negócio muito nichado e caro. Então, eu acho que não é agora. Eu acho que não vai rolar essas coisas de metaverso. Por mais que as empresas estejam investindo achando que vai ter um boom, não vai ter. E é o mesmo caso da Square. A Square fala que mesmo com essa queda, né, a blockchain tem sido um objeto de alegria e uma fonte de turbulência. Eu não sei que planeta esse cara tá vivendo, porque isso não é mais assim. Só que eles reforçam que vão investir nisso e que espera que haja um novo crescimento e um novo estágio de crescimento em 2023. Então, a gente tem a Square aqui arriscando um negócio totalmente às cegas. E que isso vai, sim, como já vem, prejudicando aí lançamentos e jogos da empresa, né. Então, esperem para um triste futuro, talvez, da Square e algo parecido com a Konami. O que é muito triste, né, visto que Final Fantasy são franquias absurdas. E, cara, eu não duvido nada ela pegar essas franquias e transformar em NFT, né. Porque são franquias que fazem sucesso. Então, é uma divulgação gratuita. Ela não vai criar uma IP do zero NFT. Pode fazer isso, mas, eventualmente, ela vai usar Final Fantasy pra isso. E aí é um negócio que eu não curto. Eu acho bem triste, por sinal. Enfim, não vai ser o futuro da empresa, mas esse presidente da Square aí, pra mim, tinha que ir embora, sabe. Não devia ficar mais na Square. E muita gente acha que a Square vai falir. Muitas vezes eu até brinco, falo, pô, a Square vai falir. Olha a quantidade de coisas aqui que ela tem feito errada. Só que a Square tem batido lucro recorde por causa do seu MMO, que é o Final Fantasy XIV. Que tá segurando a Square ali, absurdos. Então, ela não tá sentindo muito esse impacto. Então, ela vai se arriscar. E vamos ver o que vai dar. Mas eu não acho que ela vai falir. Mas, tipo, esperem jogos de qualidade duvidosa dela. É o mínimo que vai acontecer. E vamos a problemas do PS5, pelo menos é uma discussão que tá rolando. Na verdade, eu já tinha lido essa discussão há um tempo. Mas a galera zoava e tal. E agora parece que os sites começaram a publicar isso. E estourou mais. E agora todo mundo começou a falar disso. Mas agora a galera tá começando a levar mais a sério o que a princípio pode ser verdade. O que que é? Deixar o Playstation 5 em pé pode causar problemas. Eu uso o meu em pé aqui. Muita gente usa o Playstation em pé. Embora isso não seja algo que vá causar problemas. Tem chances de que isso atrapalhe o resfriamento do console. Por quê? O PS5, ele possui um resfriamento usando, acho que é metal líquido, né? Então, o que que acontece? Quando você coloca em pé, esse metal, ele meio que desce ali do resfriamento. E ele não resfria por completo ali a zona que ele tem que resfriar. Então, acaba que isso pode causar alguns superaquecimentos. Porque esse resfriamento não está acontecendo por igual. Eu já vi alguns técnicos falarem isso aqui do Brasil. E agora vários técnicos lá fora estão falando desse mesmo problema. O que, né? Quando muitos técnicos começam a falar. Realmente me parece que é algo que sim. É um problema observado. E que pode acontecer. Né? E acontece que em alguns casos, sei lá. De um Playstation 5 bater ou alguém esbarrar. Esse metal, se quebrar alguma coisa, pode vazar e escorrer para os componentes. E aí pode até danificar o Playstation 5. Claro que é algo bem raro de acontecer. E dificilmente eu acho que vai acontecer com o seu console. Mas se você, sei lá, observar muito grito de fã, um aquecimento fora do normal. Talvez seja uma boa ideia você tentar deitar o console para ver. Isso daí é algo muito ruim. E que vai precisar de versão revisada. Como eu disse, eu não tive muitos problemas com o Playstation 5. Né? O único problema que eu tive. Eu comprei a primeira versão ali em 2020. O único problema que eu tive foi com o controle. Que já foi revisado, né? As versões mais novas já vem com o controle revisado. Que era o problema dos gatilhos. E o meu problema do controle que às vezes ele não quer carregar. Eu sempre tive muito problema com os controles da Sony. Tá? Então... Mas no console em si, eu nunca tive muito. Meu Playstation 4, por exemplo, nunca chegou a gritar. Havia muita gente falando que o Playstation 4 gritava e tal. E olha que eu nunca limpei ele internamente. Eu acho que talvez eu possa ter sentido sorte também. Mas... Eu nunca tive grandes problemas assim com o hardware console, né? Mas vale a pena esperar. A Sony não falou nada disso. E pode ser que sim. Tenha versões revisadas no futuro. Em relação a isso. Né? Mas... Na dúvida se tá aquecendo. Deita aí pra ver se vai funcionar. Pode ser sim. Um problema. Né? E é um problema preocupante. Pelo fato de que se isso vazar, maluco, né? Escorreu o líquido aí e já era o console. É perigoso mesmo. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.